Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração